A convicção política, os atos políticos de José Sócrates como Primeiro-Ministro e como Secretário-Geral do Partido Socialista, que era a ligação dele ao Parlamento, a direcção do Grupo Parlamentar, a visão política dele era de não combate à corrupção. 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 Depois de ouvirem este pequeno vídeo do João Cravinho, que era o deputado que trabalhava com a pasta da corrupção durante o governo de Sócrates, percebem que realmente cada vez é mais óbvio o que é que o PS e o Sócrates fizeram na política. Nada mais que alimentar a corrupção e torná-la impune perante a justiça e a lei. Porque, na realidade, eles sempre travaram todas as leis e todas as instituições que queriam limpar Portugal da corrupção. O juiz Ivo Rosa livrou José Sócrates de todos os crimes de corrupção. Para isso, o magistrado invocou um acórdão do Tribunal Constitucional, escrito por um juiz que foi deputado do PS, que cita uma professora de direito que ainda é parlamentar socialista. Foi uma escolha, não era uma inevitabilidade. O acórdão foi redigido dez dias após o arranque da fase de instrução na Operação Marquês e levou à prescrição de crimes de corrupção que o Supremo Tribunal de Justiça tinha validado. O caso, defendido pelo advogado Rui Patrício, estava assento num parecer assinado pelo ex-presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade. O parecer é precisamente no sentido daquela que sempre foi a doutrina maioritária, a jurisprudência maioritária, ou seja, que o prazo se conta a partir do momento do pago. Terramoto na Operação Marquês. Toda a história sobre o polémico acórdão, que levou Ivo Rosa a sustentar que José Sócrates foi corrompido, mas já não pode ser condenado. Os apoiantes do PS e de outros corruptos, de outros partidos, porque a corrupção não é só do PS, têm muito por hábito dizer que até a prova de contrário são inocentes. No caso da política não é assim que funciona, esta não é a realidade, porque tal como acabamos de ver, a Justiça já trabalha para proteger os corruptos, ou seja, eles não são inocentes, eles são culpados. A única coisa que não se consegue é provar isso, porque a Justiça está formatada para eles, por eles, e graças aos eleitores que os protegem. É inocente, até prova em contrário. O que me fez sempre confusão no José Sócrates foi que ele, coisa que estás a tentar esquecer, fingi que não aconteceu, ele cortou salários, ele cortou pensões, ele aumentou impostos, e portanto... A origem da austeridade. Não, é ele que inicia a austeridade. E vai à televisão e diz ao país, não há outro caminho. Sai do governo e de repente diz, que péssima ideia, austeridade, isso é não sei o quê, não serve fazer, sou totalmente contra. E a mim você me fez confusão. E ninguém lhe fez a pergunta, mas sei só, você está com essa conversa toda na oposição. O que interessa é que quando estivesse num governo, tive que ter a mesma conversa, coisa que eu não vi. Esta pergunta fazia-me confusão que ninguém lhe fizesse, não é? E portanto... O que é que achas que as pessoas não o faziam, essa pergunta? Não sei, mas eu acho que por um lado há um efeito, as pessoas têm memória curta de facto. As pessoas têm memória curta. E depois destes pequenos vídeos percebem que inocente Sócrates não tem nada. A única coisa que acontece em Portugal é que a justiça foi capturada pelo PS, pois como o PS está no poder há tantos anos, já capturou as instituições que deveriam proteger o país dos políticos. Neste momento as instituições protegem os corruptos e não o país. E a única forma de acabar com isto é através do voto. No dia de votar, os portugueses não podem faltar nas urnas para depor do poder os partidos que roubaram Portugal aos portugueses. E para isso é preciso que votem válido noutro partido, porque a única forma de tirar um partido do poder é pôr lá o outro. E as pessoas ainda não perceberam isto. E nesse sentido é preciso e urgente perceber que temos que votar válido, num menos mau, porque é a única forma de tirarmos lá os piores. Se não, vamos ter mais 50 anos ou 100 com esta ditadura suja, corrupta, que nos empobrece. Portugal merece políticos dignos, mas para isso precisa de ter eleitores dignos. Obrigado. 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 Obrigado.